E outra coisa, Saia McBoney, ela nunca conseguiria parar o fogo do inferno sozinha Pra quem pensa que ela parou sozinha Mas aí você consegue perceber nessa cena que eu coloquei aí Que foi preciso 20 ou mais bruxos e bruxas aí Pra impedir o fogo do inferno Porque somente Beatriz, ela não iria conseguir parar o fogo do inferno sozinha Ela não iria conseguir, por isso que foi preciso o clã inteiro Onde todos eles foram consumidos pelo fogo Não se esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui, se inscreve abaixo Para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries Então, minha gente A linhagem Bennet tem bem sua origem lá na Grécia Antiga E a bruxa mais antiga dessa linhagem Que conhecemos aí na série Foi a poderosa Ketsia É, que é conhecida até hoje por seus feitos E também por suas loucuras Infelizmente, ela foi um pouquinho louca Ela foi, né? Eu sou Ketsia Não podemos negar que seu arco foi meio que corrompido Porque uma linhagem tão antiga e poderosa como a dela Deveria carregar consigo histórias de bruxas grandiosas e sábias Para que as bruxas atuais tivessem ali uma referência positiva Vimos que mesmo voltando para os tempos atuais A Ketsia, ela não superou esse amor doentio que ela tinha por Silas É, o que não faz muito sentido, né? Tendo em vista que ela ficou do outro lado observando tudo Tudo o que acontecia, ela ficou observando lá do outro lado Que aprendizado ela carregou? Que aprendizado? Poucos Poucos, né? Mas voltando Depois da Grécia Antiga, essa linhagem acabou se estabelecendo na cidade de Salem Lá em Massachusetts Acho que é assim que se fala, né? No entanto, após o início do julgamento das bruxas A família Bennet precisou se mudar pra cá Pra cidade de Mississippi Falls Onde ela passou a viver lá em meados de 1692 Onde elas passaram a viver em total sigilo Escondendo seus talentos mágicos por mais de 100 anos Mais de 100 anos Muito tempo, né? Mas embora a linhagem Bennet seja conhecida por ser uma linhagem matriarcal Formada apenas por mulheres Vimos que já foi mencionado na série Que Emily Bennet Ela tinha um irmão Em outros momentos que eu já irei falar sobre Veremos homens também na linhagem Bennet Veremos sim Um fato curioso É que de acordo com a escritora e produtora Melinda Taylor No guia não canônimo E não oficial A respeito da quinta temporada da série Tipo assim, é uma hipótese Nada oficial Onde diz que a bruxa Ketsia Ela também tinha um irmão Não somente um irmão Como uma família inteira, gente Mas parece que essa história seria longa demais Para ser contada na série Por isso que eles cortaram Aí não colocaram na série oficial E digo mais Porque nesse rascunho Estava escrito que seu irmão Ele havia surtado com a própria Ketsia Por ela ter criado a poção de imortalidade E com isso Ele a matou É Foi ele que matou A Ketsia, né Segundo esse resumo aí E por conta disso Seu sangue estava lá na lápide de Silas Que loucura Que loucura, né, minha gente É por isso que eu digo Que seria bem interessante Um spin-off Só sobre a linhagem Bennet Pena que Kate Nossa bombom Não aceitaria, né Por conta de toda a sua humilhação Lá no set de filmagem E toda aquela história Com Julie Black Que vocês já conhecem Mas então Saiba que a família Bennet Também estava ligada A família Salvatore E a família Petrova É desde o século I Com Ketsia como a ancestral mais antiga E a família Bennet Também é descendente De uma linhagem de viajantes Já que Ketsia Era conhecida Por ser a membra mais poderosa E talentosa dessa comunidade Ketsia Como a bruxa mais poderosa da linhagem Realizou feitos grandiosos Como a criação do outro lado A poção de imortalidade E depois a cura Feitos que são lembrados até hoje Onde ela deixou aí seu legado Nas mãos de quem? Da nossa bruxa Bonnie Bennet Para a linhagem ter continuado Suponha-se que Ketsia Tenha tido algum filho Antes de sua morte E aí que fica Essas brechas Fica suposições Ou erro de narrativa Já imaginou o filho de Silas e Ketsia? Quem você iria preferir? Caso aparecesse aí Não sei na série É Hope Maikson Ou os filhos Ou filhas De Ketsia Que dúvida né? Que dúvida Eu acho que eu fico Com o filho de Ketsia Ou filha Sei lá Depois de Tessa Tivemos a bruxa Anya A tutora de Esther Maikson Ela que viveu Durante o final do século X Na Idade Média Sendo a amiga mais próxima Da bruxa original Esther Maikson E atuou como curandeira Ali de sua aldeia E lá no início do século XI Tivemos outra bruxa Bennet Que foi a bruxa dos Cinco A outra descendente Da linhagem de Ketsia Que através dos inscritos De Ketsia Ela criou a Irmandade dos Cinco Onde esse grupo de caçadores Seriam encarregados Da missão de encontrar a cura E matar o Silas Perceba também que Shane Quando contava as histórias De Ketsia Ele afirmou que os descendentes De Ketsia Criaram os caçadores O que implica Que ela tinha irmãos Ou filhos Como mencionei acima Como eu falei anteriormente Depois dessas bruxas antigas Que eram bem poderosas também Tivemos aí A Beatrice Bennet Junto com a linhagem De sua mãe Onde não se sabe muito Sobre a mãe de Beatrice Exceto que ela Era líder Naquela época Do Colvin Bennet Lá em meados Do século XVIII Onde essas bruxas Têm total ligação Com o enredo De Kate e as sirenes Onde o ancestral De Matt Donovan O imortal Matt Construiu aquele sino Que vimos lá na oitava temporada O sino da igreja De Mississippi Falls Onde as bruxas Bennets Iriam usar esse sino Para se livrar Das bestas depravadas Lá de sua comunidade Que eram as sereias Porém Vimos que Ethan Maxwell Acomundo das sereias Corrompeu o sino Com o cajado de Arcádios Para usá-lo contra as bruxas Trazendo aí consigo O fogo do inferno Vimos que isso aconteceu Lá no passado E Maxwell Conseguiu avisar Beatrice A tempo Quase a tempo De ela tentar impedir E quando o sino tocou Trazendo consigo O fogo do inferno Vimos que Beatrice Ela pede pro seu clã Toar um feitiço Que impediria o fogo do inferno Assim como aconteceu Lá no final Da oitava temporada Com Bonnie e Bennet Vimos que eles conseguiram Impedir que o fogo do inferno Consumisse a cidade Porém Elas também foram consumidas Pelo fogo Matando todos os membros Antigos lá do clã Banet Todos os membros Daquela época Foi bem triste Aquela cena Onde apenas Beatrice Acabou sobrevivendo Somente ela Foi uma cena bem triste E perceba gente Que nessa época Existia também homens Existia homens No clã Banet Perceba aí Nessa cena Que você vê homens Mulheres É Você vê diversas pessoas aí Outra coisa Saiba que Bonnie Ela nunca conseguiria Parar o fogo do inferno Sozinha Pra quem pensa Que ela parou sozinha Vimos aí Você consegue perceber Nessa cena Que eu coloquei aí Que foi preciso 20 ou mais bruxos E bruxas Aí Para impedir O fogo do inferno Porque somente Beatrice Ela não iria conseguir Parar o fogo do inferno Sozinha Ela não iria conseguir Por isso Que foi preciso O clã inteiro Onde todos eles Foram consumidos Pelo fogo Aqui na oitava temporada De Diário de Vampiro Tudo indica Que Bonnie conseguiu Abrir meio que uma dimensão Aí Trazendo consigo Seus ancestrais Que estavam do outro lado Elas voltaram Pra ajudar Bonnie E depois Quando elas conseguiram Elas voltaram Lá pro outro lado Porque Bonnie Sozinha Sabemos que ela Não conseguiria Ninguém conseguiria Nem mesmo Hope Mikeson Iria conseguir Parar o fogo do inferno Sozinha Era o fogo do inferno Gente Sabe o que é isso? Uma dimensão Inteira O fogo Todo Assim Não Eu amo Bonnie Vocês sabem disso E eu trago a realidade Aqui Eu trago fatos Eu sei que terá comentários Falando que Bonnie Parou sozinha Blá 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 Mas É sobre isso gente Tá tudo bem E agora chegamos Em outra bruxa Que foi bem importante Pra linhagem Bennet Que foi a Emily Que viveu lá na época Da guerra civil E de acordo com Sheila Bennet Emily era uma das bruxas Mais poderosas Daquela época A mais poderosa Gente Onde vimos que naquela época Ela era a serva pessoal De Catherine Pierce Vimos que foi Emily Que fez os anéis De luz do dia De Stefan e Damon E após o conselho Dos fundadores Reunir todos os vampiros Lá na igreja De Mystic Falls Lá em 1864 Damon veio até Emily Ele veio fazer um acordo Com Emily Onde em troca De salvar a vampira Catherine Pierce Emily fez prometer Que sua linhagem Sobrevivesse É Pois ela sabia Que seu tempo Também era curto Mas vimos que Damon Manteve sua palavra E salvou seus filhos E manteve E protegeu sua linhagem A linhagem Que está viva até hoje Mas agora Chegamos aqui Para os tempos atuais Com ela Com a bruxa Sheila Bennett Onde vimos que ela tentou Passar quase todos Os seus conhecimentos Mágicos Para a bruxa Bonnie Bennett Pois ela não teve Muito tempo em vida Não teve Pois vimos que depois Que ela realizou O feitiço Para abrir a tumba Lá na primeira temporada Esse feitiço Acabou enfraquecendo A ponto de ela virar óbito Onde Bonnie passou A aprender sozinha E através do seu livro Das sombras Porque ela tinha Uma mãe bruxa Bem ausente Porém saiba gente Que a mãe de Bonnie A Abby Bennett Antes de se tornar vampira Ela foi uma bruxa Bem poderosa Ela foi Que foi forçada A abandonar sua família E seus amigos Pois tinha que aprisionar Um vampiro original Dentro da tumba Ele mesmo O temido Michael Embora a Abby Tenha obtido sucesso Ao prender o original Devido ao excesso De magia negra Que ela acabou utilizando Para prendê-lo Ela viveu sem realizar Nenhum tipo de magia Nenhum tipo de magia Até retornar Para sua família Onde ela tentou Criar um vínculo com Bonnie E depois Demo foi obrigado A transformá-la em vampira Para quê? Para quebrar o feitiço Da bruxa Esther Mickelson Quando a bruxa Esther Mickelson Voltou para a série Para tentar matar seus filhos Eu quero que você perceba Que a família Bennett Possui uma história vasta E grandiosa Onde nos renderia Um spin-off maravilhoso Com várias temporadas Onde iria ter uma pegada Ali parecida Com a série The Original Gente Seria perfeita Seria maravilhosa Mas no final Lá na oitava temporada Tivemos aquele reencontro familiar Da linhagem Bennett Com todas aquelas bruxas presentes E elas ajudaram ali A bruxa Bonnie Bennett A parar o fogo do inferno Até as bruxas Que eu não mencionei aqui Estavam ali presentes E hoje Por ter passado Enfrentado Diversos perrengues A bruxa A psíquica Bonnie Bennett Carrega aí consigo O legado De sua família O legado Da família Bennett Eu consegui E é isso gente Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Da série de arte de vampiro Um grande beijo E aí E aí